Música Neste capítulo, Moisés recebe a ordem de subir o monte Sinai para estar na presença de Deus. Desta vez, ele deve ir acompanhado por Arão e seus filhos, Nadabe e Abiú, além de 70 anciãos da congregação de Israel. Primeiro, Moisés apresentou oralmente o conteúdo da aliança de Deus com Israel e o povo prometeu fazer tudo o que Deus lhes havia ordenado. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Versículo 3 Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, para quê? Para preservá-las permanentemente para os israelitas. O altar que ele construiu ficou marcado para sempre como o lugar onde Deus havia se revelado ao seu povo. Na cerimônia de ratificação da aliança, havia vários elementos importantes. 1. Moisés e alguns jovens serviram como sacerdotes. Antes de estabelecer o sacerdócio oficialmente, qualquer um poderia realizá-lo, especialmente se representasse a família. É interessante notar que Moisés incluiu jovens na cerimônia. Não era exclusivamente para os anciãos. 2. O sangue considerado como fonte de vida era tratado com muito cuidado. A vida do animal para o sacrifício era uma dádiva de Deus e devia ser tratada com muito cuidado. A aliança era a dádiva de Deus. Então, eles deviam receber essa aliança livremente e tratá-la com muito respeito. 3. Eles costumavam selar as alianças com sangue ao espargir metade do sangue sobre o altar e metade sobre o povo. Moisés unia simbolicamente Jeová e o povo. O aspecto central na cerimônia era o fato de aspergir o povo com o sangue e, de alguma forma, o sangue simbolizava a purificação e o perdão providos pelo Senhor. Para entender a ratificação dessa cerimônia da aliança singular, devemos entender o ponto de vista da Bíblia sobre o pecado e o perdão. Deus é o juiz soberano do universo. Ele é plenamente santo. Como o juiz mais santo de todos, ele condena o pecado e julga punindo-o com a morte. No Antigo Testamento, Deus aceitava a morte de um animal como substituto do pecador. O sangue derramado do animal era a prova de que uma vida havia sido dada por outra. Assim, por um lado, o sangue simbolizava a morte do animal, mas, por outro, simbolizava a vida que havia sido salva como resultado disso. É claro que a morte do animal que trazia o perdão no Antigo Testamento era somente uma provisão temporária, aguardando a morte de Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício perfeito. O Senhor dispôs um meio pelo qual todos podem acessar o trono da graça. E o único meio de salvação é Cristo, não há outro. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Ótimo dia para todos nós. Amém. 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 Amém.